Olá, terráqueos! Se você tá se perguntando por que eu que tô gravando esse vídeo e não minha mãe, é porque, eu não sei se ela já vai ter explicado isso pra vocês antes de a gente postar esse vídeo, mas, enfim, é porque ela fez uma cirurgia e ela, como ela vai ficar operada um tempo, né, ela não vai poder gravar vídeo, então ela pediu pra eu e algumas amigas dela gravar vídeo pra poder postar no lugar dela enquanto ela estiver nesse tempo operada. Então, como o que eu mais faço é ir pra escola, né, eu pensei em gravar, tipo, um vlog na escola, tipo, mostrando como que é a escola em si, como que é, tipo, a minha rotina na escola, mostrando, tipo, se tiver algum tempo vago, mostrar como são os professores, como é a aula e tal, e eu vou aproveitar que amanhã eu tenho aula de tarde e mostrar também como que é eu ir no almoçar, como eu fico de tarde, enfim, vocês fazem de escola mesmo, porque é o que eu faço e é o que eu sei, é sobre o que eu sei, né, então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, enfim, tô gravando no dia anterior de noite, porque com certeza amanhã eu vou esquecer, porque, né, eu sou ótima com memória, ótima, então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, não sei, enfim, até amanhã, tchau! Estou no ônibus, tem dois abafatos, ele tá no bloco, fala baixo! Oi! Tô gravando! Oi! RD trem bar! Ninguém se importa! Ah, LC cachorrão! LC seu corpo! LC cachorrão, as coisas... Bora, o vídeo ia se rejando, tá? Enquanto, tá com a gente... Ok, vai às 7h da manhã, 6h57 da manhã, eu tô falando nesses outros robôs, e não sei o que eu falo, o que eu falo, não sei, o que eu falo pra escola é que seu cliente vai ver a alucão do descanso, é normal, é, sempre. E, e isso, né, quando chegamos na escola, são 18h58, enfim, estou indo pra escola, eu ia ter aula até tarde hoje, porque eu não vou ficar nessa, obrigado, não sei se dá pra ouvir, mas, enfim, é, aproveitei essa minha aula hoje, porque eu vou ficar nessa, então, né? Tem mais tempo pra falar baixo! Oi, eu tô gravando, pra falar baixo! Calhaço! Cheguemos na escola ali, o que que é isso? Ih, maluco, tá? Dá pra ser minha turma e aaaaaaah! Desculpa! Cadê eles anda? Ué! O que que é isso? O 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 pessoal apagando o micão, sete horas da manhã! Eu tô subindo as escadas de olho fechado! O que é maluco? O que é maluco? Quem sobe escada de olho fechado? Tô tentando entender! É maluco! É maluco! A pessoa tá emocionada, que tá aparecendo no YouTube pela primeira vez! Não pode ir! É, não pode! Oi, Mariana! Oi! 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 Oi, gente! Oi! Sim! Dá oi! Que pena! Oi! Olá! Oi! Primeiro FG vai aparecer todo mundo no YouTube! O que é isso? É! Olá! Olá! Oi, Milena! A Milena já até sabia! Oi, professor! Professor, dá oi pro YouTube! O que? Doi para o YouTube Tem que observar agora Favela, favela Não tem favela É, não tem favela Mi 2 já desceu? Mi 2 já veio no intervalo? Aqui, deixa eu filmar A mão na câmera Pelo amor de Deus, a mão na lente Ai, desculpa O que? A câmera é muito inútil É legal que a gente tem que andar assim É, tem que andar sorrindo Senão vai pegar se prevenindo Né, Mariana? Tem que ser robô Então, o diacho da câmera te carregou e zu Um abraço Isso é muito alto, zu, olha lá, nem aparece A câmera te carregou Então, né, tem gravar no celular Dá oi, Mayumi Oi Eu falei Mayumi Ah, vim da Fora da Gente, queria compartilhar um momento Eu tô aqui com o Raíssa Moza Ela vai fazer no Facebook, cara Ai, garota, que lindo Maria, dá oi De novo? É, dá oi Gente, a Maria é muito legal A Maria é muito legal E aí, beleza? Tranquila Tranquilidade Agora, as mais famosinhas do Facebook Vão postar um vídeo Tá descarregada Ai, meu Deus, tá ligada? Ai, garota! Por que imunda Pode ser Elas vão cantar uma música Elas vão cantar uma música Elas vão cantar uma música, vai Vai, vai Só cantando uma música Elas vão cantar uma música É, pô, é... E aí É, no primeiro instante Vim que era você Ou 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 ou, Acabou! 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 Segundo instante Vem que era você Eu já te amo Adriana, dá oi Dá oi Dá oi Dá oi Dá oi Adriana Dá oi Obrigada Calma a boca Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu com você minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dormir de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam o nosso amor Eu tô revoltada porque eu saí meio de 20 Com licença E Eu ia almoçar com a Vitória e com a Ana Paula Só que elas foram sem mim, eu vou agredir elas Tá revoltado Oi Simon, dá oi Eu não vou aparecer nesse vídeo não Claro que vai, eu vou editar Dá oi Quer aparecer Anderson? Se tivesse 100 mil inscritos até que eu aparecia Nossa Tá subestimando Tá subestimando Não, não quero papo contigo não Não quero saber Dê oi Ela virou a câmera ali Olha o garotinho foto Ah, parei Vou entrar pra cá Gabriel tá comprando bullying Então Eu tive que ficar até tarde Porque tem aula agora Dois horas Dá oi Dá oi Lisandra Lisandra Luísa Luísa lá atrás Dá oi Vitória Gente, dá oi pro Youtube vocês Dá oi Não tá aparecendo Não tá aparecendo Dá oi Dá oi Dá oi Dá oi linda Ela tá de fogo Eu mostrei ela no começo Quando a gente tava vindo pra cá Ela ficou Não, eu não quero aparecer Você tá acabado Linda Eu Dá oi Não Dá oi Dá oi Olá menina Olá menina Encheu o saco falando que queria falar isso Gente, Milena, agora sua cabelo pensa de óculos Fala abaixo do Pavelada Gente, gente A gente saiu agora da aula só o que? A de quatro e meia É É Quatro e meia, ninguém viu Porque não deu pra enxergar Não deu pra ver minhas mensagens não Não sei E Agora a gente vai pegando um ano perturbar o saco do Cristiano É Porque A gente é melhor professor, Cristiano Melhor professor Professor de matemática Um amor Aí a gente fica lá Enchendo o saco dele É Perturbando a vida dele Perturbando os alunos que são nossos amigos Os alunos também Porque eles não gostam de mim Mas aí eu vou lá É, mas gostam de mim Então Caguei Não são todos que não gostam de mim De sala com duas pessoas Fala alto que ninguém te ouve Não Eu aprendi que tem que falar alto Eu aprendi que tem que falar alto Senão não dá pra ouvir A gente Não tem nada pra fazer A gente saiu de sala Então Tem que esperar até cinco e meia pra chegar o transporte Para de bater Vai ficar com eco Para, inferno Aí A gente vai ficar aqui Jogando Dá oi A gente vai ficar aqui jogando um pouco Até dar cinco e meia Ou não Porque, né Cansa a beça Joga Vai É É Bola Alá Arrasei Enfim, a gente vai jogar Então A gente tava jogando Aí Deu 4 e 40 Aí Chegaram as crianças que iam ter aulas de educação física Então Voltamos pro pátio Com uma cantina de plano de fundo Olha que lindo A Milena tá aqui sendo viciada E depois as pessoas falam de mim Que eu sou viciada Ok Então, né Mas eu tô desde a hora da moça Eu deixei o telefone, né gente Eu não Eu tenho um boy Então preciso falar com o boy Caguei pro boy E Eu tenho vídeo pra gravar, né Então Tem que usar o telefone É A inteligência não botou a GoPro Carregada Tava carregada Tava carregada toda Só que Ai, você usou ela muito então, né Não, é porque Deixa eu falar Eu tava gravando com a GoPro no começo Só que Eu trouxe ela pro intervalo de 8 e 40 do pessoal Aí ela ficou no meu bolso E Descarregou Ligou sozinha Ela ligou sozinha E descarregou Simplesmente Ah, decidi acabar a bateria Vamos ver se Ela tá pelo menos ligando Ai, Jesus Quase que eu derrubei meu livro E a sua mochila Tá ligando Ligando tá 3 pontos de bateria 2 pontos de bateria 2 pontos de bateria 2 pontos de bateria Incrível Mas não estava aparecendo aqui Bateria fraca Então Carregou tipo, fotossíntese Carregou pelo sol Ah, um ponto agora Quer falar alguma coisa? Tô de boa Mas eu tô até acostumada Com alguém gravando vídeo Já gravou vídeo com a minha mãe Tá aqui já há um tempão Me conhece há 8 anos Me conhece há 8 anos Me conhece há 8 anos 8 anos da minha vida 8 anos da minha vida Aguentando essa pessoa Gente, olha que mágico Eu ganhei medalha Eu ganhei medalha É juviz Ganhei medalha Porque essa Kendra Não tinha nenhuma nota vermelha Eu fui a única pessoa De uma sala de 21 21 21 21 21 alunos a ficar Sem nenhuma nota vermelha Única pessoa Então Eu ganhei medalha Se eu sou O professor Léo Teria deixado ela com 5,7 Fica quieta Eu tava com 5,7 Porque Eu tava com 5,7 Porque Eu tava com 5,7 Porque não tinha achado a minha prova Tá bom? Olha lá a professora correndo Me dá tchau professora E o que tu tava falando? Ah é, porque eu não tinha achado a minha prova Tinha assumido com a minha prova de física Aí Tinha me deixado com magia vermelha só Que acharam Então Aumentaram a minha nota Amém? 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 Amém, obrigada Então Estou no ônibus Vai vir aqui Nacil Saúde Milé Chame ela aí, Manu Manu, você vai aparecer no Youtube, Manu Vem cá Uh, sério? Youtube Uh Você e Minha Que? Tá Ok Esse barulho alto É É Com a da Mônica E Eu tô indo pra casa Já saí Oi Manu, meu pai de planta de fundo E A gente tá indo pra casa É Né O que que você tá ouvindo? O que que você tá ouvindo? O que que você tá ouvindo? A Marcela A Marcela Adora perturbar os olhos no Snapchat Fica pegando meu celular pra postar Snap Aí quando é pra Youtube Quando é no Youtube Ela não quer falar nada Qual é O problema dessa pessoa Não soa Quer dar tchau? O que? Eu quero acabar o vídeo comigo Olha Eu Tipo Tipo Ó E daí? Ai Manu Ai Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Fala o que tem que fazer Você me ajuda a minha mãe Sim Alguns Então fala o que que ela fala no final Não sei Poxa cara Como assim? Que exemplo de melhor amiga é você Se louqueia Se inscreva no canal Se curta o vídeo Se inscreve no canal e me vê Enfim Se vocês gostaram Se inscreva aqui no canal Deem like no vídeo Compartilhem E mais o que? Não sei Comentem o que que vocês acharam Porque eu não sei Eu sou mãe Você que tem que saber E você que é mais bonita Ai que susto Eu Ela Meu pescoço está doendo Meu nome é Manu Tá bom Tá bom Fala que é mais bonita Tá bom Tá bom Manda ela Tá bom Desença E É Tchau Dá tchau Tchau